Tipo, do outro lado tem uma Hanabi e uma Nana. Do meu lado, Karnatan Gold não é o melhor dos piques. Tem pique muito melhor. Darof. O moleque pegou Angela XP de propósito. Depois deu chat culpando o trio quando começamos a perder. Padrão, né? Então, tipo, parece que não evolui nunca. Tipo, pra que eu vou pegar Glória, tá ligado? Pra eu ter um nível de jogo maior? Pra eu ter um alto nível de Mobile Legends Bang Bang? Caralho, que build é essa? Tengo medo. Então, tipo, pra que? Pra que que se joga até o Glória, tá ligado? Na moral, o nível não aumenta, só fica chato, cara. Só fica chato, mano. Vou até esmaitar aqui, na moral. Esse Nando RJ cai contra direto, mano. Na moral. Cai contra não, cai no time. Eu não vou gastar... Minha 2 aqui. Eu não vou gastar ali. Eu não vou gastar ali. Benita também narra o 2 ainda, senhora. Hoje tem eu narrando. Ué, depende do Lucas. Ou não, né? Acho que a galera tá desistindo. Cara, ordem de pique não é parâmetro pra pegar heróis, cara. Tá bom? Você ficar em primeiro não quer dizer que você vai ter que jogar na lane de você. Se você quer ganhar, você tem que deixar quem é melhor na lane. E não quem tá primeiro. Foda-se quem tá primeiro, cara. Quem tem o maior in-rate, quem tem o maior KDA, pega a lane, mano. Não é. Pô, ordem de pique, foda-se, cara. Ordem de pique... Cara, não significa porra nenhuma, não. Por isso que tinha que ter seleção de rota, tá ligado? Por isso que tinha que ter seleção de rota. Não existe uma pré-definição que define, ah, esse vai, tá ligado? Cara, acreditar que ordem de pique é o normal é insano, viu? Ter essa linha de assassino é bizarro pra mim, mano. Tá ligado? Deixar o Alucard com 50% de hate e jungle, enquanto eu tô ali com o Ling de 70, tá ligado? Eu lá com o meu Ling de 70% de hate, BR e Sunchin, BR e Aulus, com o cara, só porque ele é o primeiro, ele vai e joga de Alucard, 50% de hate dele lá, só porque ele apareceu o primeiro. Insano, mano. Desmai, tô atrasadinha. Cara, pra mim, mano, assim mesmo, se você pensar em lançar um boba no mercado, você tinha que colocar seleção de rota desde o primeiro dia, mano. Tá ligado, mano? Mano, hesiteia, cara, na moral, mano. Ô, executivo, eu acho executivo muito bizarro, mano. Nossa, empresário é um bagulho meio bizarro, sabe? Às vezes eu fico, às vezes eu dou uma duvidada do cérebro dos caras que são donos de games, tá ligado? Ô, esse Dai é o top 1 BR mesmo, galera? Eu não reparei, não. Esse Dai é o top 1 BR? Mano, esse cara é muito bom, tá? Nossa, quem é isso, mano? Esse maluco aqui é muito bom mesmo, tá? Nossa, que loucura. O problema do Bangas é que eles são o top do mercado mobile no nicho de MOBA, eles não precisam se preocupar com isso, só precisam se preocupar em criar skin de collab e fazer evento de esquadra ultra monster bonito. O que eles vêm fazendo há muito tempo, né? Cara, eu até acho... Galera, eu tô aqui nesse vídeo pra pedir pra vocês se inscreverem, eu tô com a meta de bater 50k de inscritos até o final do ano, se você se inscrever é muito bom. Aproveita e deixa o like também, tá? E é claro, te falar da Smile One, cara, que é o nosso patrocinador aí, que é uma loja de diamantes, que depois que teve o aumento de diamantes no jogo, a Smile tá muito mais barato, tá? Compara os preços, lá tá muito melhor. Pra vocês terem uma ideia, o passe de diamantes custa 10 reais no jogo e na Smile custa 6,40. É bizarro a diferença de preços, tá? Então usa a Smile, meu link tá na descrição e também dá o recadinho de que eu tenho afiliado da Amazon, velho. Se você for comprar qualquer produto da loja da Amazon, me contata no Instagram ou qualquer outro lugar e deixa eu gerar o link, eu vou ganhar uma comissão e você não paga nada mais por isso, tá? Realmente é uma ajuda financeira muito boa. Lembrando que eu faço live todo dia, às 18 horas, menos no domingo, beleza? Então é isso, fique com o vídeo, espero que vocês gostem. Cara, eu até acho legal, tá ligado? Porque o Bangas é realmente um jogo bonito, é um jogo que estimula você a comprar skin mesmo e eles tem que ganhar dinheiro, cara, mas mano, tinha que ser legal, né? Jogar o jogo, o jogo tinha que ser ali, ele tinha que funcionar, né? Pra mim tinha que funcionar, porque mano, na moral, ó, minha experiência com o LoL, tá bom? Minha experiência com o LoL, tá ligado? Cara, a seleção de rota no LoL é muito boa, é muito boa, cara, eu não vejo a galera atravessando, acho que se eu vi uma vez, foi muito, tá ligado? Jogando Wild Rift, não vi a galera atravessando o pique, caindo em tal rota. E, cara, eu gosto muito da mecânica do Wild Rift, na True, cara, eu gosto muito da mecânica do Wild Rift. Ah, cara, eu não vou atrás, eu vou morrer? Me conheço. Então, mano, por que não lançar aqui também, tá ligado? Mano, lança no Bangas, até o Rock já meteu seleção de rota, mano. Caralho, mano. Ah, o Natanzinho jogou bem. Ô, cai com um time muito bom, hein, mano? Caralho, meu irmão. Nossa, mano. Nossa, eu peguei o Baxi aqui no escuro, né? Porque ele não é um boneco que carrega, mas eu peguei um time muito bom, mano. Ele está com medo de copiar e tomar processo. Esta mensagem contem piadoras. Exato. Mano, mas infelizmente, né? Ou felizmente, pá, mutu. Cara, o ML pra mim ainda é o MOBA que eu mais gosto de jogar, cara. Tipo, o ML ainda é o que eu mais gosto de jogar. Então, é isso, mano. É... Tanto que eu não... Eu já não fico tão, tipo, ai, seleção de rota revoltadinho, nem nada não. Tipo, eu já estou mais de boa, tá ligado? É, hoje em dia eu consigo me divertir até com bangas, tá ligado? Então, é isso. É isso, cara. Eu acho bangas divertidinho ali. Não, eu não vou me dar... Eu corto a cura, não. Vou dar armadura de lâmina. Eu também, por isso, como player fiel, tenho minhas críticas, assim como você também tem. É normal, deveria ser normal também eles ouvirem as críticas dos players. Caralho, loucura, mano. Ninguém... Mas, na verdade, velho, é uma prática que é anti-empresa, mano. Tipo, cara, ninguém ouve as críticas dos players, mano. Ninguém ouve as críticas dos players, velho. Nossa, muito doido, né, mano? Nossa, parece que nenhuma empresa quer atender ao público, velho. Nossa, não ia conseguir chegar. A Konami, mano. Ai, ei. Não, mano, olha pra você ver o FIFA, mano. O FIFA é nichadaço, né? Tipo, geralmente quem joga FIFA... Só joga FIFA, né? Eu não sei se... Mas, assim, é normal você conhecer alguém que só joga FIFA, por exemplo. Caralho, mano. A EA só faz merda com a FIFA há muito tempo, mano. E eles não escutam ninguém, mano. Caralho, velho. Eles não escutam ninguém, cara. Eu acho isso muito doido, mano. Eles continuam fazendo as mesmas coisas infinito, mano. Todo mundo reclamando há um milhão de anos, mano. Quais são os jogos da Konami? Eles têm... O Yu-Gi-Oh, cara. Eles têm o Yu-Gi-Oh, né? O Yu-Gi-Oh e o PES. Que agora é o E-Football, né? O PES virou E-Football agora. Mano, doideira, mano. Mano, doideira, mano. Os caras não escutam ninguém, cara. Os caras não escutam ninguém, mano. Muito doido isso, cara. Só tem a Nana, né? Dano mágico. Naninha, coitada. Tá ali caquética, né? Será que eu build a Tena pra Nana, mano? Não, vou ruxar isso aqui. Desculpe, dá umas asas da Rainha, mano. Porra, a Naninha tá acendando, coitada. Não, cara. Eu quero esse bloqueio. Posso sair. Você sem buildar defesa mágica já não toma dano. Se buildar defesa pra ela, ela te uta e quem toma dano é ela. Pois é, mano. Eu acho que é mais provável que isso aconteça, né? Será que dá pra reunir aqui? Esse Benedita jogou bem, mano. É, deu muito ruim, mano. Nossa, entregamos um triple kill pro Alpha, filho. Salto a planer. Mas vou falar assim, mano. Que no mercado assim, véi... Ah, mano... O Rock, cara. Mecanicamente, o Rock não é tão legal o ML pra mim, tá ligado? Eles têm os pontos positivos dele. Mecanicamente, o melhor jogo é o LoL, mas eu acho o LoL feio. Eu acho o LoL o jogo feio. É um jogo que, sei lá, eu não consigo... Não é a mesma coisa. Os bonecos pra mim não são tão legais quanto os bonecos do Bangas são, tá ligado? Pô, esse Dai é muito bom, mano. Na moral, cara. Deixa eu limpar o bolo. O poder da Tataruga Naga é sempre formidável. A força não vem na cara. E sim, de uma vontade. Não, o Rock não é inacabado não, cara. O Honor of Kings existe desde 2015 na China. Eles que não lançaram o jogo completo aqui, não tá inacabado não. O jogo é esse aí, mano. Não, jogo novo não, mano. O Honor of Kings não é um jogo novo não, mano. O Honor of Kings é um jogo de 2015, cara. Beleza, ela gastou pra ter que ficar. O Odd Drift é da hora mesmo. Nossa, eu tenho vontade de jogar o Oddzinho casual. Vai, vai, vai! GG, nossa mano, que time bom velho, caralho maluco, eu joguei, eu joguei, eu joguei, num time muito bom cara, nossa que loucura mano, o Daryf era top 2 BR, o Nater era top 5 mano, os caras jogando sério, e a Bia, e a Kagura top 13? Caralho bicho, nossa, tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One, não esquece de dar like nesse vídeo, e de se inscrever, e é claro me seguir em todas as redes sociais, todos os links estão na descrição.